Vocês são muito engraçados Manuel, me deu crise de riso agora Manuel, dele Toca Hello my cheese Oh wow, de scratching Ok, I'm gonna mix Scratching Scratching Sério gente, eu to rindo só porque eu achei muito engraçado Isso é engraçado mesmo Grrr Still can, no eye Uhhhh I'm gonna make way too I'm gonna make merry I'm gonna make merry Tick-tock-tock Mas o look eu já falei para os corintianos O problema de vocês é que vocês agora dependem muito dos outros Cara, isso que é complicado Tipo assim, imagina se hoje fosse o último dia do campeonato E fosse essa mesma situação O Corinthians ganhou, aí o Corinthians saiu Só que daí, por exemplo, vocês iam depender do São Paulo para não cair Gente, vocês sabem que o São Paulo ia perder para cair Pronto, acabou É isso que acaba com o time Quando ele está na zona Tem muito o que fazer Ah, mas o São Paulo É isso Se fosse depender do Palmeiras O Palmeiras vai perder mesmo para cair Depender de qualquer time Do Flamengo Se fosse o Flamengo que pudesse fazer com que o Corinthians caísse Se ia fazer cair, gente E não só o Corinthians Se fosse ao contrário Se fosse o São Paulo na zona E alguém outro pudesse fazer com que o São Paulo caísse Vai fazer Esse é o problema, gente Vai fazer Não, Prince Isso não é só com vocês Prince Isso é com todo mundo Não, só não é É que eu estou dando o exemplo do Corinthians Mas isso aconteceria se fosse o São Paulo na situação Uma Instagram Eu não estou conseguindo gravar nos estádios Porque eu tenho que viajar para ir gravar nos estádios, gente E até hoje eu não acredito que eu perdi o Tô Oh, Billy, Billy How are you? How was your Sunday? It's my first live in this month Sejam bem-vindos Primeira live do mês Let's go Let's go Let's go Billy 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 Eu queria filmar Eu queria filmar, eu queria filmar Billy 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 Here I go Pastor It's so good! My day is so so good today! Beleta! Meleta! Thank you so much for everything! Let's go ranking guys! Agora nós estamos na língua, viu? Tch 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 Beleza! Thank you so much! No, Vili, thank you! You helped me so much in ranking! Thank you for giving that! And for staying here guys! Obrigado por estar aqui! This is so awesome for me! It's good! Ai, 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 ai Ai, 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 ai me liking O que é isso? E dez e meia Da sete até uma noite e meia Nove e da seis e meia a gente vai atentar Relax, relax, relax Relax, relax, relax Relax, relax, relax Relax, relax, relax Relax, relax Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Ten, 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 ten Ten, ten, ten Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Eu vou fazer um ASMR para você. Eu vou fazer um papirinho do bebê. 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 Olá, 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 gente. Sejam bem-vindos. Eu tô somentei olhinhas. Vou pôr uma balinha. Vou pôr uma balinha. Vou pôr uma balinha. Vamos 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 pôr um papirinho do bebê. Eu vou deixar o gafo de gafo de gafo de gafo. take a take dá pra mim vamos que ela está oh見て oh O que é isso? O gás foi nível 30 de membra O gás é muito bom O gás é muito bom Eu vou fazer o meu primeiro dia de vida Esse mês, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Casper, eu vou fazer o seu favorito Muito bem Muito obrigado Muito bem Muito bem Muito bem Yes, here we read Buddies Goose Perl Goose Kasper 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 Tickle, tickle, tickle Maybe you already got that Bottled Storia Lobna And Saic Bavio einfach Taic Taic Sé Taic Taic Tuk, tuk, tuk.